A PTV com Vânia Coelho. Oferecimento IP vale mais cuidar. Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só, está no ar o programa da família, o A PTV, e a gente começa perguntando. Você está se achando meio gordinha, fora do peso? Então venha ter uma aula de autoestima em forma de dança. Conheça a história da professora Maiara Lima. Tem ainda um bate-papo com a dupla Vitor e Dodô e o Bombando na Rede, que vai render boas risadas com o mímico argentino Carcócia. No Receita de Família tem torta de chocolate com geleia deliciosa e quem ensina é o chefe pâtissier Ricardo Pereira. Está imperdível, viu gente? Então fique comigo porque está no ar o A PTV. E a gente começa o programa contando a história da Maiara Lima, uma professora que dá um show quando o assunto é autoestima. Quantas coisas você já deixou de fazer por estar acima do peso? Tem gente que se priva até de ir à praia. É, mas a Maiara dá um show ao encarar a vida de maneira diferente. Meu nome é Maiara, eu tenho 26 anos, sou professora de língua portuguesa e bailarina. Maiara descobriu no balé e no flamenco uma nova forma de se relacionar com o corpo. Quem a vê hoje exibindo leveza e segurança nos palcos, não imagina que nem sempre as coisas foram assim. No primeiro momento eu tinha certeza que a dança não era pra mim. Porque a gente tem essa ideia de que a dança é um espaço pra pessoas com corpos pra dança. Isso é uma coisa que a gente vive a nossa vida inteira. Ah, uma menina só pode fazer balé se ela tiver um corpo de bailarina. Se ela for magra, enfim, diversos estereótipos. E eu sempre hesitei. Quando eu era adolescente eu tinha muita vergonha, muito medo. Eu achava que quando eu entrasse numa aula de dança as pessoas não iam olhar na minha cara. E, enfim, foram anos de luta, assim. Foi só pisar em uma aula de dança que diversas impressões começaram a mudar na cabeça de Maiara. Ela descobriu que a dança tem espaço pra todo mundo e que pra dançar basta apenas querer e começar. Quando eu decidi que eu ia fazer dança, eu percebi que, na verdade, as pessoas que estavam dentro da sala de aula comigo eram totalmente diferentes do que eu imaginava. Tinha gente jovem, gente de mais idade, mulheres, meninas, meninos. Então, toda a hesitação do começo foi se dissolvendo, porque eu vi que não existia essa história de que tem que ter um corpo pra dança. Basicamente, você tem que estar disponível. Ao sair da zona de conforto, as pessoas tendem a realizar mudanças em suas vidas. Quando eu comecei a fazer dança e comecei a me ver dentro da dança, que também tem isso, né? Não é só ir na aula, mas é se ver dentro da arte, é transformar aquela arte no seu corpo, eu comecei a perceber um monte de outras inseguranças que eu tinha que foram se dissolvendo. A importância dela, assim, pra mim, foi construir uma imagem mais segura, mais verdadeira de mim, conseguir expressar o meu sentimento dentro desse espaço, dessa arte. E isso foi, assim, totalmente transformador. O maior benefício que eu posso ter em relação à dança é isso, é a segurança. Pra você que tá sentado no sofá agora e morrendo de vontade de sair dançando por aí, a professora de dança Liz Corade dá dicas na prática. Não existe contraindicação pra prática de dança. Na verdade, essa contraindicação pode vir por causa de algum problema físico que a pessoa pode ter. Então, o médico que vai falar, ele pode dar um atestado se pode ou não pode participar, dependendo da dança. Além de tudo, a Liz explica que a dança pode promover benefícios físicos e psicológicos, como melhoras significativas na autoestima. Toda pessoa que começa a participar de qualquer tipo de dança, qualquer modalidade, ela começa a se aceitar mais, começa a olhar o seu corpo de maneira diferente, porque ele vai transformando, né, à medida que você vai praticando qualquer tipo de dança. E isso, eu acho que pra qualquer pessoa ajuda muito. Desde que resolveu dar seu primeiro passo rumo à dança, Mayara percebeu uma grande transformação. Hoje, esse aprendizado se reflete até na sua vida profissional. Eu sou professora, então eu estou lidando com crianças na idade da adolescência que têm uma autoestima muito baixa e que todas as questões que a gente passa, né, e que eu percebo que todas as questões acabam indo pra vida adulta, porque as pessoas não confrontam elas. Então, assim, o conselho que eu dou é não permita que isso te impeça de fazer o que você quiser. Isso mesmo! Parabéns, Mayara! Tá linda, viu? E no próximo bloco, tem a dupla sertaneja Vitor e Dodô, num bate-papo bem gostoso. O APTV volta já! Eles estão seis anos juntos na estrada. De famílias de Minas e São Paulo, essa mistura café com leite foi que é justamente no ABC, o berço da música em São Paulo. Prazer em recebê-los aqui. Vitor e Dodô! Cara, obrigado por aceitar aí o nosso convite. Prazer é todo nosso. E veio acompanhado com os músicos também, né, Dodô? Neymar e Silas aí, ó. No baixo e no acordeon. Ou é sanfona? Da hora mesmo. Os dois é um instrumento só. Depende da região, né? É o nome, né? Cara, a música de vocês aí vem grudando na cabeça da rapaziada. E fazendo sucesso cada vez mais, né, Dodô? Graças a Deus. Nosso primeiro álbum, nosso primeiro trabalho aí. Todo autoral, tudo músicas minhas e do Vitor. E do Neymar tem uma música também. Neymar é o apelido do Bruno aí, né? Mas a gente tá adorando, como se fosse um filho mesmo. Como que surgem essas inspirações pra criar uma música, cara? São coisas que vocês viveram? Vivenciaram? Da minha parte, tinha um pouquinho, um pouquinho de amigo, um pouquinho de pessoas que a gente vê, né, Vitor? É, compor é você tentar retratar histórias que façam as pessoas se identificar, né, com a nossa música. Então a gente, às vezes, pode ser uma coisa que a gente viveu, mas também não é uma via de regra, assim. Sonho e pesadelo tem a ver com essa vivência, não? Sonho e pesadelo foi a última faixa de entrar no CD e a gente tava num churrasco meio bêbado, né? E o Neymar e o amigo nosso, o Jefferson, e começavam a fazer. Ficou legal, a gente falou, vamos tirar uma e vamos pôr ela. Dá pra gente ouvir? Vamos fazer um pedacinho do refrão? Vitor e Dodô, Sonho e Pesadelo na PTB. E eu sonhei, acordei agarrando o travesseiro, meu Deus, não sei, se é sonho ou pesadelo, eu tô em casa, me afogando na maldita da cachaça. E eu sonhei, acordei agarrando o travesseiro, meu Deus, não sei, se é sonho ou pesadelo, eu tô em casa, me afogando na maldita da cachaça. Eita, nada, cachaça. Já sofreram já por amor? Demais, eu já. Ouvi Boate Azul. Rolou. E a... Vitor também, que eu sou amigo dele, eu sei que ele já... Você tem essa base de sertanejo raiz, né? Que você falou agora da Boate Azul, antes do sucesso de vocês, que vocês cantavam bastante, assim, e de bar em bar e por aí. Cara, a gente... Como a gente... O ABC tem um leque de todos os estilos ali, né? Escutei desde da geração do Zezé, Chitão, como meu avô ouvia Jacó, Jacózinho, Tião Carreiro, como a gente ouvia Charlie Brown, além do ABC, pra caramba, então... O Vitão já fez uma parte erudita também, fez faculdade no tempo de música, né, Vitão? Pega de surpresa, dá pra fazer Boate Azul aí? Dá, fazer o refrão? Vamos fazer o refrão? Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer se era homem ou se era mulher Era homem ou era mulher ali? Ah, eu não sei, eu acho que era mulher Não lembro, né? Era bebida, bebida, bebida Pergunta de surpresa A sofrência, tem uma diferença aí do modão e da sofrência? Porque as pessoas às vezes se confundem Ambos falam de sentimentos, de amor, de perdas e conquistas ali Tem uma diferença deles, hein? Ah, cara, eu acredito em arranjos A sofrência está... Tem uma rocha hoje, né, a batiada Uma rocha também É O nosso sanfoneiro ali é craque, não arrocha ali E o Neymar... O Neymar falou que vai dançar pra gente Neymarzinho, mostra a diferença Ó, tanto é que tem aí as diferenças de cidades que ele estava falando É, tem, mas Vitão, puxa uma rocha aí, se não, puxa uma rocha aí pra mim Neymarzinho A rocha de São Paulo, a rocha de São Paulo A rocha paulista, hein? Mais tímido, né? Então a rocha, a rocha que ela gosta A nova onda é Vitor e Dona Rocha A rocha faz um malandro, jeito malandro A rocha malandro Agora é um pouquinho dos dois É uma rocha malandro Como que é que faz a posição? Mãozinha aqui, dá uma inclinadinha E a sofrência? Ah, cara, a sofrência eu acho que hoje em dia nas letras, né? As letras estão muito falando que perdeu a mulher, que perdeu o homem, que está bebendo por isso Acho que é mais nas letras juntando com os arranjos de arrocha, de bachata A gente estava falando aqui nos bastidores, antes de começar a gravar aqui Dessa unificação de sons, né? Que o sertanejo deixou de ser sertanejo É MPB, misturou tudo um pouco Você consegue encontrar bateria, baixo Tem também bongo ali, algumas músicas Isso veio a enriquecer a música de vocês Eu acho que o sertanejo está tão grande Por isso, porque ele trouxe todos os estilos musicais Eu vi uma reportagem, também uma entrevista do Dudu Borges Que é um dos maiores produtores hoje do sertanejo E ele falou isso Ele foi trazendo todos os estilos Batera, invertido, Coldplay Não existe um preconceito, né? Dudu Borges, por exemplo, ele coloca, vai fazer uma produção Ele coloca muitos elementos, por exemplo, do Coldplay nas músicas Tem uma cara, meu, é muito legal Vulnerável, tem essa pegada? Vulnerável é uma música que começa meio lenta, meio universitária E vira uma vaneirinha, né? É romântica, é romântica Vamos ouvir? Sim, ora Vulnerável Tô sozinho Sem carinho Te procuro e você não está Vulnerável Sem nenhum E a cabeça não quer mais pensar Eu tô largado Eu tô largado sozinho No mundo Penso em você em todo canto Em tudo Uou, 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 uou Uou, 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 uou Te amo mil vezes E grito ao mundo Uou, 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 uou Uou, 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 uou Te amo mil vezes Você é meu mundo Só o meu mundo Ah, demais Fala o trabalho novo de vocês Tem CD aí Como que é esse projeto? O que os fãs vão encontrar nesse álbum? Cara, músicas autorais Músicas românticas Tem muita coisa pra acontecer em 2017 Pra essa dupla, pra essa rapaziada aqui Como tá a agenda? Tá bacana A gente tá com o escritório agora Com a DB Music, né? Que tá dando suporte pra gente Muito bacana Passa um contato aí pra gente Acho legal entrar no site Isso O site direciona pra todos os contatos Pra todas as mídias sociais www.vitoridodô.com.br Gente, agradecer Obrigado, Alicara A visita de vocês aqui Gente, foi sensacional E eu quero finalizar isso aqui cantando Sim, bora Vamos encerrar com mais uma música Vamos fazer um modão? Vamos fazer um modão Então Não sai daí Já já tem mais a PTV Por enquanto tem Vitor e Dodô por aqui Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça do mato Me chama Que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhora E o burro empacador Eu corto ele na espora E a mulher namorada dele Eu passo o couro e mando embora Estamos de volta com a PTV E agora se prepare Você vai dar muitas risadas com o mímico argentino Carcócia O bombando na rede está no ar Hoje vamos mostrar a performance do mímico de rua mais conhecido do mundo Carcócia Carcócia é o personagem do artista chileno Gerardo Castro Mimo Como é carinhosamente chamado em seu país Revelou certa vez em uma entrevista Que se pudesse faria o mundo inteiro sorrir Não é que ele vem se dedicando a isso mesmo? Carcócia já se apresentou na Itália Em Dubai nos Emirados Árabes Na Índia Na França E tantos outros países mundo afora É praticamente impossível não parar para assistir a sua apresentação O Arlequim parece ter saído de um conto infantil Com o nariz negro Roupas coloridas E um apito entre os dentes Ele não perdoa ninguém Em Barcelona Ele se passa por uma criança mimada Com direito a se jogar no chão E fazer birra Dá só uma olhadinha Aqui os rapazes musculosos são vítimas do palhaço A trilha sonora Missão Impossível Mas Carcócia também passa por maus bocados, viu? Na Alemanha, policiais foram interrogá-lo E queriam que ele parasse a apresentação Algo que a plateia não aceitou bem Depois a manifestação popular Carcócia continuou E dessa vez ele queria dar uma de fotógrafo Dá só uma olhadinha Ele se posiciona Nada paciente Reclama das pessoas que passam na frente da câmera Pede para todo mundo se juntar E acaba não fazendo a foto O palhaço de rua é sem dúvida uma celebridade Onde ele se apresenta Fica desse jeito Lotado Esperamos que você possa encontrar E se divertir com Carcócia Seja aqui no Brasil Ou no exterior Porque rir Ainda é o melhor negócio E depois do intervalo A gente volta com uma receita deliciosa Torta de chocolate com geleia Preparada pelo chefe patissier Ricardo Pereira É rapidinho A gente volta já Assista agora no APTV Receita de família Olá pessoal de casa Olá Vânia Meu nome é Ricardo Pereira Sou chef patissier Estou aqui para ensinar a vocês Uma receita de torta de chocolate Deliciosa Com recheio de morango Para você poder fazer no final de semana E no almoço de família Tome nota dos ingredientes Para a torta de chocolate com geleia de morango Você vai precisar de 50 gramas de manteiga sem sal 2 gemas 70 gramas de farinha de trigo 50 gramas de açúcar 10 gramas de cacau em pó Para a ganache de chocolate 200 gramas de chocolate meio amargo 100 gramas de creme de leite Para a cobertura 200 gramas de chocolate ao leite 50 gramas de óleo de girassol E 30 gramas de castanha do Pará picada Para o recheio 100 gramas de geleia de morango E 50 gramas de nozes Para começar a nossa receita Eu vou juntar os ingredientes Farinha, açúcar Cacau em pó A gema de ovo E a manteiga sem sal Você vai misturar esses ingredientes Inicialmente Você pode utilizar aqui o pão duro A sua espátula Depois é com a mão mesmo Você vai misturar essa massa Até ela ficar homogênea Vocês estão vendo que essa massa está bem escura Porque eu utilizei um cacau black Você pode utilizar o cacau que você encontrar aí Ou tiver em casa Feito a massa Você vai embalar com filme plástico E levar à geladeira Como televisão é tempo Eu já tenho aqui uma massa pronta O que eu fiz? Eu abri a nossa massa Entre um saco Cortei o saco Esse saco que vocês usam Para armazenar ingredientes em casa Alimento Você abre sua massa Com a ajuda de um rolo E aí após isso Deixou ela descansar A gente vai colocar na assadeira Que já está untada E enfarinhada Certo? Ela sai com facilidade Agora nós vamos levar a nossa massa Ao forno pré-aquecido A 180 graus Por 15 minutos E como na nossa massa A gente só utilizou as gemas Para não desperdiçar as claras O que nós vamos fazer? Nós podemos fazer merengue Ou como a gente conhece Suspiro Basta adicionar as duas claras Que sobraram Com duas colheres de açúcar Bater, bater, bater E pingar numa assadeira E levar ao forno A 90 graus Durante 30 minutos Aí nós teremos Suspirinhos aí Para decorar a nossa torta E agora nós vamos fazer O nosso recheio Que basicamente Nós vamos utilizar aqui Chocolate e creme de leite É muito simples De fazer essa ganache Nós vamos levar O creme de leite Para ferver Em seguida adicionar No chocolate E aí misturar Está pronto o nosso recheio Super simples Super fácil Qualquer um pode fazer Agora que nossa ganache Está pronta Nós iremos utilizar Uma forma Dessas tradicionais Que vocês utilizam Para fazer pão em casa Bolo Você vai fazer o que? Vai colocar O filme plástico Cobrir a nossa forma Certo? E aí agora Nós vamos começar A montagem Da nossa receita Após 15 minutos De forno Você vai retirar A sua massa E cortá-la No formato De acordo Com a assadeira Que você vai utilizar Então vamos Deixá-la um pouquinho De lado E aí vamos começar A montagem Da nossa receita Em primeiro lugar Nós vamos colocar A ganache de chocolate No fundo Da nossa assadeira Coloca a metade E aí vamos espalhar Pelas laterais também Em seguida Você vai colocar A geleia de morango Você pode utilizar Qualquer geleia Que você tiver Essa aqui no caso Para cada quilo De morango Eu utilizei 300 gramas De açúcar E aí eu vou dispor Dentro da forma Agora que a geleia Já foi colocada Nós vamos cobrir Com mais uma camada De ganache Super tranquilo Espalhe bem Agora para inserir Uma crocância Aqui na nossa massa Nós vamos utilizar As nozes picadas É só espalhá-las E para finalizar Nós vamos cobrir Com o restante Da ganache que sobrou Espalha bem E por fim A nossa massa Que está cortada Agora nós vamos levar Por 4 horas Para o freezer Congelar essa massa Agora nós vamos fazer A nossa cobertura Que é super simples De fazer Nós vamos utilizar O chocolate ao leite Nós vamos levar Esse chocolate ao micro-ondas De 30 em 30 segundos Para poder derretê-lo Agora que o nosso chocolate Derreteu completamente Nós vamos Adicionar aqui O nosso óleo de girassol E misturar Até homogenizar Após homogenizar Aqui a nossa mistura A nossa cobertura Eu vou inserir Castanha do Pará picada Só misturar Agora que a nossa cobertura Está pronta Eu vou retirar Do freezer A nossa torta E para colocar a cobertura Eu vou utilizar Aqui uma grade E um prato embaixo Super fácil De retirar E agora é só Adicionar a cobertura Sobre a nossa torta Conforme você vai Colocando a cobertura Ela já vai endurecendo Em função Da nossa torta Estar congelada Deixa escorrer um pouco Agora que a nossa cobertura Está pronta Eu vou colocar O nosso prato Onde vai ser servida A nossa sobremesa Aqui eu vou utilizar Uma decoração Feita em chocolate E um pouco Do nosso suspiro Não demore muito Para colocar o suspiro Porque como A cobertura Ela vai secando Então aí não vai Grudar o suspiro Então por isso Que tem que já Colocá-lo Na hora que terminar E para finalizar Aqui uma decoração Feita com chocolate Está pronta A nossa receita Vejam só Como fica linda A nossa torta E agora eu vou Para o momento Mais difícil Que é provar Não deixe de fazer Em casa Me procurem Nas redes sociais No Instagram Paticie.ricardo www.amorembolos.com.br Ou no Facebook Também Barra Amorembolos Qualquer dúvida É só entrar em contato Até a próxima Muito obrigada Pela companhia Um beijo No seu coração Fique com Deus Tenha uma excelente semana O nosso programa Fica por aqui Mas a gente Continua lá Nas redes sociais E no nosso site www.aptv.com.br Até a próxima Um beijo Tchau